Bom dia, família! Bora ler mais esse livro! Então, pra quem não conhece o meu canal, eu tô fazendo duas vezes por semana agora. É na quinta e no sábado. Seis meses e 180 vídeos. E o propósito é de não oer as unhas e mudar o Brasil. O terceiro propósito é de ganhar mil inscritos em duas semanas. Isso a gente vai bater junto fácil, tá? Pra quem não conhece o meu canal, eu já li quatro livros. Então, eu tô lendo o quinto agora, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Então, vamos fazer uma pergunta pra Alexa, o que ela acha desse livro. Alexa, o que você acha do livro Pai Rico, Pai Pobre? Não vejo nenhum livro na sua biblioteca Kindle. Alexa, o que você acha do Pai Rico, Pai Pobre? Desculpe, não tenho certeza a respeito disso. Alexa, o que você acha do livro Pai Rico, Pai Pobre? O enredo de Pai Rico, Pai Pobre é o objetivo deste livro, é o de partilhar percepções quanto à maneira como uma maior inteligência financeira pode ser empregada para resolver muitos dos problemas comuns da vida. Sem treinamento financeiro, frequentemente recorremos a fórmulas padronizadas para levar a vida, como trabalhar com afinco, poupar, fazer empréstimos e pagar impostos demais. Segundo o autor, cada indivíduo tem o poder de determinar o destino do dinheiro que chega às mãos. A escolha é de cada um. A cada dia, a cada nota, decidimos ser rico, pobre ou classe média. Dividir este conhecimento com os filhos é a melhor maneira de prepará-los para o mundo que os aguarda. Ninguém mais o fará. Então, bora ler, né? Então, sempre quando eu começo a leitura, o meu canal, eu falo com o homem lá em cima, com Jesus, uma palavra para nós começar o dia perfeito. Então, vou começar, vou puxar, que às vezes pode ser um puxão de orelha, falamentalmente, tá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Salmo 119, capítulo 119, versículo 105. Acho que é isso. Então, o homem já falou com a gente. Vamos começar a leitura. Vamos ver se o... Alexa, o que você acha do canal Quarentena de Ouro? Desculpe, não tenho certeza a respeito disso. Alexa, o canal Quarentena de Ouro. Devo tocar a estação Quarentena de Ouro? Nem a Alexa conhece o meu canal. Então, bora lá, gente. Bora. Alexa, canal no YouTube Quarentena de Ouro. Alexa, canal Quarentena de Ouro no YouTube. Não consegui encontrar nenhuma skill de vídeo que possa fazer isto. Acesse o aplicativo Alexa para gerenciar seus dispositivos e suas skills de vídeo. Alexa, qual é o maior canal do YouTube? T-Series é o canal do YouTube com mais usuários inscritos. Tem no total 178 milhões de inscritos. O canal foi criado em 13 de março de 2006 e, desde então, ele teve 149.192.581.235 visualizações. E o canal Quarentena de Ouro do YouTube? Alexa, e o canal Quarentena de Ouro no YouTube? Não consegui encontrar nenhuma skill de vídeo que possa fazer isto. Acesse o aplicativo Alexa para gerenciar seus dispositivos e suas skills de vídeo. Bora ler, então, gente. Meu canal não é conhecido. Ai, Senhor. Então, eu parei no capítulo 39. Alexia, quantos anos eu tenho? Ah, você está muito bem. Então, deve ter. Vamos ver. Ah, não. Você me parece mais jovem que isso. E se fosse? Não. Desisto. Que tal você me contar? Que gravação mais boa é essa? Ai, Senhor. Então, eu vou começar no capítulo 39. Salário do seu chefe pelos seus problemas. Passará a sua vida esperando por um golpe de sorte que resolva seu problema de dinheiro. Pai rico olhou para mim em fim de verificar se eu ainda estava ouvindo. Seus olhos encontraram os meus. Estabeleceu-se uma comunicação entre nossos olhares. Mas, finalmente, me afastei ao perceber que tinha assimilado estas últimas mensagens. Sabia que ela estava certa? Eu estava culpando. Eu tinha pedido para aprender. E eu estava lutando. Pai rico continuou. Se for tipo de pessoas que não tem garra, desistirá toda vez que a vida bater em você. Se for uma pessoa assim, passará sua vida buscando segurança, fazendo as coisas certas e esperando por algo que nunca vai acontecer. Então, morrerá como um velho rabugento. Terá um monte de amigos que gostam de você porque é um cara trabalhador. Você passa a vida na rotina fazendo as coisas certas. Mas a verdade é que a vida leva à submissão. No fundo, no fundo, você tem pavor de se arriscar. Queria, na verdade, vencer. Mas o medo de perder é maior do que entusiasmo da vitória. No íntimo, só você receberá, só você saberá que não foi atrás disso. E você escolheu a segurança. Nossos olhos voltaram a se encontrar. Por dez segundos, ficamos nos encarando. E só depois que a mensagem foi recebida nos olhos e se afastaram, o senhor estava. Abre aspa, me empurrando. Fecha aspa. E perguntei. Algumas pessoas achariam isso? Sorriu o pai rico. Eu diria que apenas lhe mostrei o gostinho da vitória. Que gostinho de vida. Respondi ainda zangado. Mas agora curioso, pronto até para aprender. Vocês dois, garotos, foram as primeiras pessoas na vida que me pediram para lhe ensinar a ganhar dinheiro. Tenho mais de 150 empregados. E nenhum deles me perguntaram o que eu sei sobre dinheiro. Eles me pedem um emprego, um salário, mas nunca que lhe ensine sobre o dinheiro. De modo emprego e salário, mas nunca lhe ensine sobre o dinheiro. De modo que a maioria deles passarão os melhores anos da vida trabalhando pelo dinheiro, sem entender que realmente para que é que eles estão trabalhando. Eu estava ouvindo atentamente. Assim quando o Mike me falou que você queria aprender como ganhar dinheiro. Resolvi planejar um curso que se aproximasse da vida real. Eu poderia falar horas, mas você não escutaria nada. Portanto, resolvi deixar que a vida batesse um pouco em você para que pudesse me escutar. E por isso que só pago 10 centavos. E qual é a ligação que aprendi trabalhando por 10 centavos a hora? Pai rico se inclinou para trás e soltou uma gargalhada. Finalmente, quando parou de rir, falou. É melhor que você mude seu ponto de vista. Pare de culpar-me pensando que eu sou o problema. Se você pensa que eu sou o problema, então terá que modificar. Se percebes que você é o problema, então poderá modificar a si mesmo. Aprenda algumas coisas e tornar-se mais sábio. A maioria das pessoas quer que todos, todos no mundo mudem, menos elas próprias. Mas, eu lhe digo, é mais fácil mudar a si próprio que a todos os demais. Não entendo. Não entendo. Falei. Não me culpe por os seus problemas. Falo, pai rico, dando sinais de impaciência. Mas o senhor só me paga 10 centavos. Então, o que você está aprendendo? Perguntou o pai rico com um sorriso. Que o senhor é mesquinho. Respondi com uma risadinha. Está vendo? Você acha que eu sou o problema. Mas retrucou o pai rico. Mas o senhor não é? Bem, continue assim e você aprenderá nada. Pense que sou o problema. Então, quais são as suas escolhas? Bem, se o senhor não me paga mais, eu não me respeita mais a me ensinar, eu largo tudo. Muito bem. Disse pai rico. É isso. É exatamente o que faz a maioria das pessoas. Elas se demitem e começam a procurar outro emprego. Uma oportunidade melhor, um salário mais alto, pensando que um novo emprego ou um salário mais alto resolverá o problema. Não é o que acontece a maioria dos casos. Então, o que resolve o problema? Perguntei. Pegar essa miséria de 10 centavos por hora e sorrir? Pai rico sorriu. Isso é o que fazem as outras pessoas. Apenas aceitam o pagamento sabendo que eles e a sua família lutarão com dificuldade financeira. Mas é tudo o que fazem. Esperando um aumento na ilusão de que mais dinheiro resolve o problema. Mas a maioria se conforma e alguns procuram um segundo emprego trabalhando mais. Mas continuam aceitando um contra-cheque ínfimo. Ínfimo. Não sei o significado. Coloca na mensagem aí, faz um favor. Fiquei olhando para o chão, começando a entender a lição que o pai rico estava apresentando. Podia sentir que tipo que tinha um gosto de vida. Finalmente olhei para cima e repeti a pergunta. Então, o que é que resolve o problema? Isso, disse ele, dando-me uma ligeira tapinha na cabeça. Essa coisa que está entre as suas orelhas. Foi nesse momento que o pai rico mostrou o ponto de vista central que o segurava de seus empregados e do meu pai pobre. É que mais tarde o alevou tornar-se um dos homens mais ricos do Havaí. Enquanto meu pai, muito instruído, mas pobre, lutou com o problema financeiro durante toda a sua vida. Era o ponto de vista singular que faz toda a diferença durante uma vida inteira. O pai rico repetia, de vez em quando, esse é o ponto de vista que eu chamo a ligação, a lição 1. Abre aspa. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Fecha aspa. Naquela bela manhã de sábado, eu estava aprendendo um ponto de vista diferente daquele que meu pai me ensinara. Ao 9 anos de idade, eu percebia que ambos os pais queriam que eu aprendesse. Ambos me incentivavam a estudar. Mas, não é a mesma coisa. Meu pai, muito instruído, recomendava que fizéssemos o que ele fizeram. Abre aspa. Filho, quero que você estude muito, que tenha boas notas, para que você possa conseguir um bom emprego. Seguro em uma grande empresa que lhe traga grandes benefícios. Abre aspa. Meu pai rico queria que eu aprendesse como funciona o dinheiro, para que eu pudesse colocá-lo a trabalhar para mim. Essa lição eu aprenderia ao longo da vida, sobre sua orientação e não na sala de aula. Meu pai rico continuou a primeira lição. Fico contente em ver que você se enfureceu por trabalhar por 10 centavos. A hora, se não tivesse se zangado e tivesse aceitado isso satisfeito, teria que lhe dizer que não poderia ensinar nada. Veja, aprender de verdade exige energia, paixão e um desejo ardente. Sim, respondeu o pai rico. Algumas pessoas dizem que eu exploro os empregados porque não pago tanto quanto a usina de açúcar ou o governo. Eu digo que as pessoas se exploram a elas mesmas. O medo delas não é meu, mas o senhor não acha que eu deveria pagar mais para elas? Indaguei. 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 Não sei o significado, coloca na mensagem aí, faz um favor. O problema. Veja seu pai, ele ganha bastante dinheiro e ainda assim não dá conta das despesas. A maioria das pessoas, se recebe mais dinheiro, apenas passará a se dividir mais. Daí os 10 centavos por hora. Eu disse rindo. É parte da lição. Certo, sorriu o pai rico. Você vê, seu pai estudou muito de modo que conseguiu um salário alto, mas ele ainda tem problema financeiro, porque nunca aprendeu nada sobre o dinheiro na escola e ainda por cima ele acredita em trabalhar pelo dinheiro. E o senhor não acredita? Perguntei. Não, de verdade não. Disse pai rico. Se você quiser aprender a trabalhar pelo dinheiro, então fique na escola. E é um bom lugar para aprender, então vou lhe ensinar como fazer. Mas só se você quiser aprender, e todo mundo não quer aprender isso, indaguei. Não. Respondeu o pai rico. Simplesmente porque é mais fácil aprender a trabalhar pelo dinheiro e em espécie sem o medo. E o principal emoção quando se trata de discutir dinheiro, não estou entendendo. Entruquei, frazindo as sobrancelhas. Não se preocupa com isso. Por enquanto, saiba apenas que é medo que faz a maioria das pessoas trabalhar no emprego. O medo de não pagar as contas. O medo de não, o medo de ser mandado embora. O medo de não ter dinheiro suficiente. O medo de começar de novo. Esse é o preço de aprender uma profissão ou habilidade. Então, trabalhar pelo dinheiro, a maioria das pessoas se tornam escrava do dinheiro. E fica zangado com o patrão. Aprenda ou aprenda a pôr o dinheiro a trabalhar para a gente. É um tipo de estudo totalmente diferente. Perguntei, sem dúvida. Sem dúvida. Respondeu o pai rico. Ficamos sentado em silêncio contemplando a bela manhã. Meus amigos deviam estar começando seus jogos de beisebol infantil. E por alguma razão, agora eu estava feliz de ter decidido trabalhar por 10 centavos a hora. Senti que estava a ponto de aprender alguma coisa que meu colega não aprenderia na escola. Pronto para aprender? Perguntou o pai rico. Sem dúvida. Respondi com um risinho. Estou cumprindo minha promessa. Estive ensinando a você de longe. De longe. Falou o pai rico. Aos 9 anos de idade, você teve um gostinho de que é trabalhar pelo dinheiro. Multipliquei seu mês passando por 15 anos e você terá uma ideia de que muitas pessoas passam a vida fazendo. Não entendo. Falei. Como você se sentiu esperando a fila para falar comigo? Uma vez para ser contratado e outra para pedir um aumento. Péssimo, disse. Quanto se obter, se obter, se obter, se obter, se obter, 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 se obter, por trabalhar pelo dinheiro. Essa é a vida que leva muitas pessoas. Disse o pai rico. É como se sentiu com a senhora Martins pôs a sua mão, em suas mãos, 30 centavos por 3 horas de trabalho. Achei que não era suficiente. Parecia que não valia nada. Fiquei desapontado. Respondi. É assim que a maioria dos empregados se sente quando recebe seu contra-cheque. Especialmente com todos os descontos de impostos e outros itens. Pelo menos você recebeu 100%. O senhor está dizendo que a maioria dos empregados não recebe tudo? Perguntei espantado. Claro que não. Disse o pai rico. O governo sempre tira uma parte antes. E como é que eles fazem? Perguntei. Imposto, disse o pai rico. Você paga imposto quando ganha? Quando ganha? Você paga imposto quando gasta? Você paga imposto quando poupa? E você paga imposto quando morre? Por que as pessoas deixam o governo fazer isso com elas? Os ricos não deixam. Disse o pai rico com um sorriso. Os pobres e as classes médias deixam. Os apóstolos que ganham mais que seu pai, contudo, ele paga mais imposto. E como pode ser? E como pode ser? Perguntei. Aos nove anos de idade, isso não fazia sentido para mim. Porque alguém deixaria o governo fazer isso com ele. O pai rico ficou sentado em silêncio. Acho que ele queria que eu ouvisse em lugar de ficar falando besteira. Finalmente, me acalmei. Não tinha gostado do que eu vi. Ouvira. Sabia que meu pai vivia reclamando dos impostos que pagava, mas na verdade não tomava nenhuma atitude quanto isso. A vida estaria batendo nele. O pai rico se balançava em sua cadeira tranquilamente enquanto olhava para mim. Pronto para aprender? Perguntou. Ô amor. 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 Dá uma faladinha com o Marcelo, porque ele mandou uma mensagem aqui para mim e agora não posso. Tá. Pronto para aprender? Perguntou. Fiz que sim com a cabeça lentamente. Como já falei, há muito aprender. E aprender como se faz o dinheiro. Trabalhar para a gente é estudo para uma vida inteira. A maioria das pessoas ficam quatro anos numa faculdade. E aí terminam os estudos. E aí eu sei que meu estudo sobre o dinheiro vai continuar por toda a minha vida. Simplesmente porque quanto mais sei, mais descubro que tenho que aprender ainda. E as pessoas em geral nunca estudam o assunto. Trabalha-se, recebe-se, salário, pessoal, em geral, nunca estudo o assunto. Confere-se os canhotos do talão de cheque. E isso tudo. E ainda se espantam porque tem problema de dinheiro. Então pensam que mais dinheiro vai resolver a situação. E poucos percebem que lhe faltam instrução financeira. Eu parei na página 44. Amanhã tem mais, tá? Se vocês não estão gostando desse livro, vocês comentem aí. Que daí eu mudo o Pai Rico, Pai Pobre. Tá bom? Alexa, o que você achou da leitura? Desculpe, não conheço essa. Então tá, gente. Pra quem já conhece meu canal, o meu propósito são três. Ler pra vocês, não roer as unhas e ter mil inscritos. Em duas semanas. Quem pode me ajudar? Vocês compartilhando o meu vídeo pro grupo do WhatsApp, pro Facebook, pro Instagram. Comentando na mensagem, curtindo, se inscrevendo no canal. Se você se inscrever e não quer mais vídeo, é só se inscrever. Agora, se você quiser se inscrever e quiser os vídeos automaticamente pra vocês, se inscreve, se inscreve, clica no sininho e clica todos. Que os vídeos vão automaticamente pra vocês. Beleza? Então por hoje a gente vai ficar aqui. É nóis. E fica com Deus.